Música Voltamos então no Varrendo a Redação do dia 18 de setembro de 2014, terceiro bloco, aqui com a Josipaz, e agora nós vamos abordar essa questão mais eleitoral mesmo. A Josipaz, candidata, é postulante ao cargo de deputada estadual. Então, Josipaz, quais seriam as bandeiras principais da candidata se eventualmente for eleita? Bom, como já vimos falando então, o social é uma das minhas bandeiras que eu quero trabalhar muito para que venha um dos objetivos dentro do social, claro que não é só esse, temos um vasto campo de trabalho dentro do social na nossa região, mas é uma das bandeiras que nós já estamos trabalhando no conselho e que eu quero lutar por isso é para que este DML, CRAI, que tem em Porto Alegre hoje, que ele venha para o Vale do Caí, que atenda a nossa região. Para quem nos assiste, Josipaz, o que são essas siglas? O que elas significam? O DML, que é onde as pessoas, vítimas de violência, enfim, abuso sexual, são pessoas que vão lá para fazer a perícia física, né? E o DML CRAI, o CRAI é um centro de referência infantil juvenil, ele é o CRAI porque ele é para criança e adolescente, então ele tem esse diferencial do DML para adultos. Então, lá as crianças fazem a perícia física, além da perícia psicológica, e também uma conversa com o assistente social, que vai dar orientações à família, inclusive aos conselhos tutelares também. Mas a criança já vive o sofrimento, o adolescente também. Então, ele tem que se deslocar até Porto Alegre, à distância, para ser avaliado. Sendo que nós temos condições no nosso Vale hoje, de termos esse DML aqui, temos hospitais, porque lá é no Hospital Presidente Vargas, em Porto Alegre, então nós também temos hospitais aqui, que podem, que têm estrutura para receber essa esfera do DML aqui do CRAI. Então, a gente, nós no conselho, nas reuniões que nós tínhamos com os conselhos da região, a gente já fez abaixo-assinado, pedindo, na época um deputado veio aqui que disse que ia lutar para que viesse o DML. Mas como não chegou ainda, então eu vou batalhar por isso também. Além da questão da agricultura, que é a minha história, a minha vida, onde eu muito já trabalhei, que é a agricultura, penso que nosso interior está envelhecendo, né, João Batista? Porque muitas vezes, e há muitas famílias, acontece isso, do jovem, ele quer vir buscar, muitas vezes, na cidade, o seu ganha-pão, enfim, continuar a sua vida, batalhar para o seu futuro, e acaba o pai e a mãe ficando lá no interior. E vai ficando, e eles vão envelhecendo, e quem vai continuar? Então nós, trabalhando com projetos, com leis que beneficiam o agricultor, custos para os jovens, para que eles se interessem e queiram ficar na sucessão dos seus pais, lá fora, continuando produzindo, porque nós dependemos da região, da agricultura, do rural. E dentro da área rural, nós temos um problema que eu, a minha família e eu, nós sentimos muito isso, e vizinhos comentam, como o interior está inseguro. E um exemplo que eu te dou, uma amiga minha, lá de fora, de manhã levantou, foi lá tratar os animais, enfim, né, de manhã cedinho, chegou lá, estava faltando uma vaca, na cocheira. Mas o que é interessante, a vaca estava esperando, né, cria, e foi procurar a vaca, não achou. E aí daqui a pouco, vem o vizinho dela, ó, fulano, tua vaca está ali na estrada. Só que eles acabaram carneando ela, e tiraram o terneirinho, deixaram do lado, enfim. E ela ficou apavorada, aquilo ali, isso machucou muito ela, e essa sensação de insegurança no interior, então eu quero trabalhar, assim, na questão de incentivos à polícia civil, à brigada militar, para que consigam fazer um melhor, um trabalho mais efetivo do que já vem fazendo. Eles fazem um trabalho maravilhoso, inclusive pelas famílias dos brigadianos, eu também quero trabalhar, dos policiais, enfim, civis e brigadianos, porque também são pessoas que merecem o nosso apoio. Mas, enfim, a importância de termos mais segurança, tanto na área urbana, quanto na área rural. Ora, Josi, tu tocas em temas que poderiam ser traduzidos, se nós tivéssemos que utilizar uma só palavra, não para adjetivar, mas para sintetizar esses dramas, é violência. Quer dizer, nós vivemos em uma sociedade nitidamente violenta. Muito violenta. Como mitigar essa violência? Porque, evidentemente, os conselhos tutelares prestam um serviço inestimável, e, como disseste antes, ninguém haverá de duvidar, pessoas que põem o melhor de si próprias, e que, inclusive, põem recursos diante da miséria. Do drama que se deparam. Há muitos anos, eu visitei, eu fiz uma inspeção técnica numa escola de vacaria, e eu me lembro que fui até lá num dia gélido. Era um daqueles dias, realmente, de machucar, era tão frio que machucava. E, na saída, depois de eu fazer a avaliação de instrumentos técnicos, dada a minha qualificação, eu vi crianças com um chinelinho de dedo. E eu perguntei à professora, eu disse, mas vocês, como é que vocês, como é que vocês conseguem enxergar isso? Porque eu sentia, eu estava bem abrigado, bem agasalhado, bem agasalhado, e um frio intenso. E aquelas crianças com chinelinho de dedo, e uma delas me disse, olha, realmente, isso é um padecimento enorme. Às vezes, a gente não aguenta, vai em casa e busca, porque vê o sofrimento da criança. Então, certamente, não só a Josipaz, mas os conselheiros tutelares têm um trabalho, desempenho, um trabalho maravilhoso, devem ser, digamos assim, são beneméritos da sociedade. Porém, como os dramas não são estancados, como o vertedor não diminui, pelo contrário, só aumenta, também, de certa forma, acabam enxugando o gelo, porque, quer dizer, as coisas só aumentam. Então, a preocupação, Josipaz, a pergunta é, como estancar isso, como diminuir, como agir politicamente para estancar isso? O maior efetivo, o maior efetivo de policiais, penso eu, mas claro que sempre tudo se constrói com a comunidade, tudo se constrói com a comunidade contribuindo, mas o maior efetivo de policiais, poderíamos botar mais viaturas, tanto rurais, quanto na cidade, as pessoas teriam, por meio, uma sensação maior de segurança. E o número de efetivo é uma coisa que, em todas, muitas regiões, muitas cidades da nossa região, está com essa carência de efetivo da brigada, muitas vezes tem carro, mas não tem quem vai guiar o carro, a viatura, enfim, da brigada, porque não tem um efetivo suficiente. Então, o maior número de efetivo de policiais, tanto civis quanto militares, de momento, já ajudaria bastante para, aí sim, irmos pensando junto, agora, tal meio, devemos caminhar. Tem um efetivo bom, vamos trabalhar, então, para ver como essa comunidade pode diminuir a violência, diminuir o tráfico, enfim, né? Mas eu vou brincando sobre coisa séria, portanto, não brincando, Josi, se nós tivéssemos um efetivo, vamos fazer uma hipótese aqui, se nós tivéssemos um efetivo policial, seja militar ou civil, que fosse metade da população do Rio Grande do Sul, nós teríamos o encargo, de cada um deles, teríamos o encargo de cada um de sua cuidaria de um cidadão, metade é policial, a outra metade não, então, uma metade zela pela outra. Essa é uma situação, eu estou brincando aqui, mas era no terreno da coerção, para coibir, mas no terreno da violência em si, Josi, essa violência que tu enxergas, como a conselheira tutelar que enxergaste tão de perto, como não coibir, mas como construir vidas novas, como trabalhar? Através da educação. A educação é a base de tudo, é dali, se nós, dentro das bandeiras, como falou que eu vou trabalhar, social, agricultura, segurança, educação, professores bem valorizados, gente de professores na nossa cidade, eu cito o exemplo, que a gente tem muito contato com o professor por causa do conselho, eles fazem de tudo, como tu disse, tiram dos seus filhos muitas vezes, para ajudar os seus alunos, porque eles trabalham de coração, ali é muito mais o coração do que o financeiro, mas nós, nós trabalharmos com uma educação de qualidade, com professores bem remunerados, dali vai sair muito da construção, trabalhar muito a humanização daquelas pessoas. se nós formos trabalhar com adolescentes, com crianças, em turno integral, por exemplo, além dos contraturnos, além dos cursos, enfim, das aulas de reforço, das aulas de instrumentos, dança que eles fazem, enfim, mas trabalhar a humanização daquelas pessoas. Pessoas com um lado humano bem trabalhado, elas não vão ser tão violentas lá fora, mas isso começa nas nossas crianças, e ali vai indo para os jovens também, então penso eu e vou trabalhar muito nessa questão se eleita, trabalhar a humanização dentro das escolas com estes jovens. E além, né João, para encerrar a tua pergunta, além da social, educação, segurança e agricultura, a mobilidade urbana. O que adianta, João, nós fazermos quilômetros de asfalto e os cidadãos não terem nem por onde caminhar. E nessas minhas, na minha campanha, eu estou indo de casa em casa, gente, não estou, a minha campanha não é só o pessoal encher a caixinha de correio das casas, enfim, de material e o candidato que é bom não aparece. Não, eu sou o contrário. Uma campanha simples, uma campanha com pouco recurso, mas com muito material e batendo de porta em porta. E nessas minhas caminhadas, um exemplo, Costa da Serra está aqui, nós tínhamos que nos cuidar para caminhar do lado da rodovia para chegar nas casas porque não tem acostamento. Então, são asfaltos que pensam somente no tráfego, enfim, mas não pensam no cidadão que precisa caminhar. Com certeza. Um trator precisa passar por ali, uma carreira de bois porque são regiões rurais. E assim não é só Costa da Serra, eu, Paverama, tem o Poço das Antas também, enfim, a nossa região tem muito asfalto, precisamos de asfaltos, com certeza, porque nós precisamos escoar nossa produção em rua, em estados decentes, mas pensar no cidadão. É muito perigoso, olha, os caminhões passavam assim para a gente, e não tinha para onde caminhar porque aqui já era um barranco, então é muito, precisamos nos preocupar com isso na mobilidade urbana, que não é só fazer asfaltos, fazer asfaltos seguros, que pensem que por ali pessoas têm que caminhar, crianças têm que ir para a escola. Então, essas são as minhas bandeiras. Dentro de toda a necessidade da nossa região, do nosso vale, eu não estou saindo muito para fora, João, estou ficando aqui, na nossa região, eu, temos 19 municípios, na nossa região, no Vale do Caí, eu estou ficando no Vale do Caí. Não que eu não vá trabalhar por todo o nosso estado, mas eu penso que é aqui que me conhecem. Aqui quem sabe, que sabem quem é a Josi. Então, aqui que a Josi está buscando o seu apoio. E, de porta em porta, conversando com o cidadão, explicando por que que eu quero concorrer. E, dentro dessa minha caminhada, convencer muitas pessoas que votar é importante, porque tem muitas pessoas, João, desanimadas, que não querem nem enxergar o político na frente, não querem nem saber que no dia de votar, gente, a importância, a democracia, é algo fundamental de nós contribuirmos com as pessoas, com os candidatos que a gente confia neles. E, como tu disse, estimula muito a votar em quem conhece a nossa região e quem é daqui. Ah, mas, não quer votar na Josi, não precisa. Tem outros candidatos aqui de Montenegro. Então, votem em quem vocês conhecem, em quem vocês sabem, que conhecem a sua rua, a sua região, a tua situação de vida e a nossa saúde, nossa educação do município, que nós precisamos para a nossa comunidade. Então, não quer votar na Josi, não precisa, mas votem em alguém de Montenegro, alguém que conheça você. Josi, eu refleti aqui, nós começamos falando da tua experiência como catequista, né? Isso. não se pode misturar a religião... Porque eu gosto de criança, né? Daí começou uma história. Não se pode misturar a religião com política, né? Claro. E onde isso se deu, isso eu escutei de um cidadão no Oriente Médio, ele me dizia que andava muito preocupado com a mistura da política com a religião, porque ele dizia que a política acaba conspurcando a religião, né? Essa era a opinião dele. Claro. Então eu tenho, eu particularmente também tenho muito zelo em não misturar as coisas. Mas, falávamos, voltando um pouco à questão dos dramas sociais, Josi, né? Que é uma coisa que tu conhece muito bem e eu vou me permitir tocar nesse ponto de novo, Tu tens ainda, não falando de religião, mas tu tens uma experiência como catequista. Na catequista, a gente prega a palavra de Deus, né? No fundo, mostrando ao homem fundamentalmente o sentido da vida. cada um de nós deveria ter um sentido da vida. Por que eu existo o que me é cobrado? Será que não é esse, não é essa lacuna maior, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, de uma pessoa que se entrega às drogas, aos vícios, será que não é um pouco também, ou fundamentalmente, essa ausência do sentido de vida? Mas com certeza. A importância da vida dele e dele para a família, para aquela comunidade, e nas minhas catequeses eu ficava dentro do que nós tínhamos que passar para as crianças, mas eu trazia palestra de usuários de drogas e álcool em recuperação, de famílias, para explicar a importância da família. Muitas vezes as crianças não tinham a família pai, mãe, irmãos, enfim, né? Tinha, como eu falei antes, um responsável, um avô, mas que eles dão o carinho suficiente para aquela criança que ele não sente falta de, ah, porque eu não tenho meu pai, eu não tenho a minha mãe, eu vou fazer tal coisa. Não, o amor entre as pessoas, eu estimulava muito isso com eles, mas claro, eu trabalhando numa região rural, aqui, eu trabalhei muito na pastoral da criança, no grupo Onda, da igreja aqui, então também são, por que eu escolhi pastoral da criança e Onda? Porque trabalha com criança e adolescente, claro que não são com todos, com todos os jovens da cidade, mas são alguns, né? Então, nós tentávamos trabalhar, e o pessoal do Onda tenta estar trabalhando até hoje, também essa questão, estimular o amor, estimular a humanidade, o lado humano daquela criança, daquele adolescente. E na pastoral da criança, eu entrei no grupo que trabalhava através da Igleder. Fiz questão de entrar naquele grupo, porque é uma região hoje da nossa cidade, que tem o maior índice de violência e criminalidade, então eu queria muito trabalhar junto dessas famílias, porque muitas vezes, muitas daquelas crianças estavam com a gente no conselho. Então, é por isso que eu entrei para trabalhar lá, porque se nós trabalharmos bem naquela comunidade, estimularmos, como tu disse, a importância dele naquela casa, neste mundo, nessa comunidade, de repente, essa criança não chegaria até um conselho. Então, depois, enfim, agora até me afastei um pouquinho também pela questão da política, para não envolver, mas é possível, sim, dentro de uma catequese, dentro de uma religião, trabalhar esse lado humano. E o lado humano bem trabalhado são cidadãos de bem, cidadãos que vão contribuir muito com a construção da nossa comunidade, com o crescimento da nossa comunidade. É interessante abordar isso, eu não vou perder a chance aqui, nós estamos encerrando já o terceiro bloco e agradecendo muito a Josi, se não abordamos todos os temas possíveis, é porque o tempo nem permitiria, mas está muito bom o bate-papo, eu quero que todos tenham tido a oportunidade de conhecer o lado, em primeiro lugar, humano da Josi, e das propostas dela, e terás aqui um espaço final, depois, antes de eu fazer esse comentário, terás espaço final para manifestar, fazer a tua manifestação dentro daquilo que desejais. Sim. Eu só colocaria uma, mais que uma opinião, é um ensejo. Nós temos muitas instituições na sociedade, a sociedade está cada vez mais estruturada, não é, Josi? Temos mais departamentos, temos mais instituições, bancadas pelo Estado, e, portanto, os cidadãos cada vez mais vão dizer, não, mas existe esse e aquele departamento, encaminha para lá, encaminha para lá. Mas fica aqui uma pergunta que não é feita, não é dirigida a Josi, até porque eu imagino a tua resposta, mas fica dirigida àqueles que nos veem e à própria sociedade. Será que essa sociedade que provê tantos mecanismos, tantos departamentos, será que ela de fato traduziu, eu me preocupo com você, eu amo você, você é o meu irmão? Ou simplesmente faz isso de forma um tanto quanto burocrática e um tanto quanto depósito de pessoas, dizendo, não, tiramos eles da rua, nós fizemos algo. Essa é uma coisa que, isso é um programa que mereceria, isso merece um programa parte, né? Certamente, você é sempre bem-vindo aqui, o Gribla, que é o titular do programa, e ele certamente haverá de convidar uma vez mais. Deixo então aqui o espaço para a Josi Pass, candidata do Vale do Caí, de Montenegro e do Vale do Caí, para fazer a sua manifestação final aqui, usar esse espaço para fazer a sua convocação aos eleitores. Então tá, gente. Eu peço a vocês, então, analisem a história da Josi, a história de todos os candidatos, mas agora, falando de mim, eu me sinto preparada para trabalhar por você, para lutar por você lá na Assembleia, para uma sociedade que tu possa viver com mais tranquilidade, com mais segurança, com mais dignidade, sociedade mais humana. Então, dentro do que eu conheço, do que eu vi, eu penso que eu posso contribuir muito. Então, no dia 5 de outubro, peço a todos vocês que votem em Josi Paz, 40, 004. Aí, eu pergunto, mas Josi, isso aqui é o adesivo da Josi? Sim. E fiz uma bonequinha, explicando para o João Batista, antes, porque como eu gosto muito de criança e adolescente, e sei que eles também gostam de coisas diferentes, e então eu fiz uma bonequinha da Josi e botei o meu número junto, daí as pessoas, as crianças gostam muito da bonequinha da Josi. Então, eu peço muito o voto de vocês, que no dia 5 de outubro, como eu já falei, pensem com carinho e votem Josi Paz. Então, uma vez mais, Josi, muito obrigado. É um propósito do Grupo Progresso de Comunicação de dar o espaço aqui a todos. É uma obrigação, não é um favor, é uma obrigação, é uma contrapartida que temos, é uma comunidade que tanto nos acolhe que há 113 anos, prestigiam o Jornal Progresso, é uma obrigação nossa e fica aqui registrado o nosso muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. No próximo episódio, no próximo programa, aqui estará novamente o titular, Marcos Grida. Obrigado e boa noite a todos.